As armas, drogas e munições foram encontradas na casa do digital influencer Dereck Silvério, conhecido como Silver Copy, em um condomínio de luxo em Paranavaí, região noroeste do estado. Dereck é conhecido pelo seu grande número de seguidores nas redes sociais. Segundo a polícia, a operação intitulada de Narciso foi desencadeada pela delegacia de Paranacite e os mandados foram cumpridos por policiais da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Ao todo com ele, os policiais encontraram um revólver 357 com 8 munições, uma pistola 9mm com 16 munições, 18 gramas de maconha, 69 de rachixe, 7 gramas de crack e mais de 110 mil reais em dinheiro, entre dólares e real. De acordo com informações da polícia civil, ao chegarem na residência do digital influencer, ele estava dormindo. Ele apontou aos policiais onde estariam essas drogas e também o armamento. Ainda segundo a polícia civil, agora o digital influencer pode responder pelo crime de posse irregular de arma de fogo e também por tráfico de drogas. Ele e os entorpecentes foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão de Paranavaí. Hoje pela manhã, a equipe de policiais civis da 8ª Subdivisão de Paranavaí realizou o apoio operacional de uma operação que foi desencadeada pela polícia civil de Paraná City, a Operação Narciso. Essa operação, ela tiveram dois alvos aqui em Paranavaí e quem ficou incumbido de cumprir essas cautelares aqui em Paranavaí foi a equipe da 8ª Subdivisão. Hoje pela manhã, a gente se dirigiu aos dois locais. Um desses locais era dentro de um condomínio fechado em que foi encontrado na residência dele duas armas de fogo, uma pistola do Israel e uma 357 Magno, todas municiadas, além de muita quantidade de dinheiro, mais de 100 mil reais em notas nacionais e dólar. Sem contar que foi apreendido também maconha, tem mais algumas substâncias ali que a gente vai tentar identificar. Então foi basicamente isso a apreensão de hoje de manhã. Ele não tinha o porte de arma para ter essas armas em casa, né? Não, não. Inclusive uma das armas estava na cabeceira da cama dele e dentro de um cofre no closet dele. Então essas duas armas ele não tem registro, assim como também dentro do cofre tinha toda essa quantidade de dinheiro e a droga também estava escondida lá. Ele colaborou? Como é que foi no ato da abordagem? Ele colaborou, ele indicou onde estavam esses bens ilícitos, então teve toda essa colaboração por parte dele. Quais serão os procedimentos adotados agora? Agora a gente vai realizar o flagrante dos três indivíduos, que eram três homens que estavam lá na residência com ele. Eles vão responder pelo crime do artigo 16 da lei 10.826, que é o desarmamento, além do tráfico de drogas, artigo 33 da lei 11.343. Então nós não temos conhecimento do que se trata. A partir do momento que nós tivermos conhecimento da investigação que está ocorrendo em relacionada ao DERIC, nós estaremos tomando as medidas cabíveis necessárias.